Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires chegando mais uma vez. E o programa da Tamires, por ser um programa de variedades, sempre procuramos trazer assuntos importantes, principalmente na área da saúde. Por incrível que pareça, depois do Covid, principalmente, acentuou muito mais as entrevistas de saúde, se vocês já observaram. Mas eu tenho um imenso prazer e eu aprendo muito com esses doutores que vêm no programa da Tamires. E hoje nós estamos recebendo o doutor Celso José Gomes. E nós vamos falar hoje sobre, mês de março, a luta contra a tuberculose. Então, eu vou para o Poe Cultural e volto já já com esse grande profissional. Oi gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio sem anões durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Voltando do nosso apoio cultural. Quem acompanhou a abertura, né? Mas quem não acompanhou eu vou falar novamente. Hoje nós estamos recebendo o clínico Dr. Celso José Gomes. Ele trabalha no Ambulatório de Infectologia e é responsável pelo programa de tuberculose no município de Humarama. Dr. Celso, muito bom te receber novamente no programa da Taviris. Também é um prazer vir estar aqui falando com você. Isso é muito bom. Você já conhecia aqui a TV? A TV, aqui não. Nós estivemos lá naquela outra casa. Ah, você esteve no meu estúdio. No seu estúdio. Exatamente. Doutor, como que está aí o negócio da tuberculose? Os casos aumentaram muito? Não aumentaram muito? Estão aumentando. Principalmente depois do Covid a gente teve um aumento do número de casos. Nossa. E tuberculose é alguma coisa. Se a gente procura, a gente acha. Ela tem muito a ver com as condições clínicas do doente e de alimentação. Se você tem o povo mais pobre, mais simples, normalmente o número de casos aumenta. É mesmo. E com o Covid, com tudo, a gente teve uma queda grande no país, de condições alimentares, uma série de coisas. Então, aumenta. O ano passado a gente teve aqui, em Marama, 42 casos. 42 casos. 42 casos. É bastante, né? É um pouco acima do normal. E tuberculose é uma coisa, se a gente procura, acha. Se o médico pensa, se o enfermeiro pensa, se o agente comunitário pensa, acha. E tuberculose tem uma característica interessante, que é uma doença que todos têm medo, mas a gente não deveria ter, porque ela tem tratamento, tem remédio. Se a pessoa frequenta o posto, vai lá, a gente trata e cura, né? Mas até a década de 1940, da Segunda Guerra, quando se descobriu os antibióticos, não tinha remédio. Certo? O que acontecia até aquela época? 50% morria, 25% cura sozinha. Como cura sozinha? Sim, o próprio corpo se defende. Então, existe essa capacidade. Isso, e tem um número também que falava de em torno de 25% que passava a conviver com a doença. A doença continuava no pulmão dele ou em outro órgão, né? E piorava umas coisas, melhorava outras e continuava vivendo. Entendi. A gente foi ter tratamento para tuberculose depois da Segunda Guerra. Até ali morria isso que eu falei, 60% que tinha TB morria, 25% curava sozinha e 25% passava a conviver com a doença. Outra característica importante na tuberculose é que é uma doença que pode atingir todo o corpo. Fala em tuberculose, a gente pensa em pulmão. Só no pulmão? Não é. Que é o órgão mais atingido. Sim, é o órgão mais... Por onde ela entra. É por onde ela entra. A gente só se contamina com tuberculose pelo ar. Eu tenho que respirar o bacilo, eu tenho que estar em um ambiente contaminado, nesse ambiente contaminado. Eu respiro, o bacilo entra, vai dentro do pulmão. E lá ele faz a prima infecção. Ele faz a infecção inicial. Que a tuberculose é uma infecção. É uma infecção, é uma infecção, pelo bacilo da tuberculose. Ele começa a se multiplicar ali dentro e forma uma lesão. Grande parte das pessoas conseguem matá-lo ali. Então, no raio-x, a gente vê um granuloma calcificado, provavelmente é que a gente teve a prima infecção, e o corpo foi lá e resolveu. Então, essa pessoa não fica passando, não fica transmitindo, não fica nada. Mas, num percentual grande, o bacilo circula pela corrente sanguínea e vai para todo o corpo. Tanto na sanguínea e na linfática, ele circula. Ele cai na corrente sanguínea e na linfática e circula pelo corpo todo. E aí ele pode isso localizar em outro lugar. E lá na frente a pessoa fica doente. Resolve naquele momento, o corpo vai lá e bloqueia. E lá na frente, aí aparece tuberculose ocular, tuberculose de pele, tuberculose de epidídimo. Onde você imaginar no corpo, a gente pode ter a tuberculose. Essa é a nossa vida, doutor Santos. Sim, é assim. E ela só... Agora, a gente só transmite, ela consegue transmitir na tosse. E principalmente... Aquelas gotículas. Aquelas gotículas que ficam no ar. As gotículas de tuberculose ficam no ar 12 horas. Se não tiver corrente de ar, não tiver nada, 12 horas. Para elas descerem. Então, imagine um presídio. Caraca, é a verdade. Entende? Então, no presídio, o preso tosse e vai passando para os outros. Hoje em dia, tem exames que a gente nem mais faz do presidiário, que é aquele PPD, o testezinho do braço, que está em aquela reação. Por quê? Porque a maioria vai dar positivo. Porque eles entraram em contato no presídio. Por quê? É pelo contato. A concentração... Pela convivência, a concentração... E de pessoas na área pequena. O presídio daqui, a gente teve uns casos de tuberculose em 2007. Certo? Tinha 135 presos. Eu lembro que foi bastante comentado. Pois é, 135 presos. A gente tratou deles, tudo deu certo. Em 2017 e 2018, tinha aumentado o número de presos para 300. A área é a mesma. A estrutura lá é a mesma. Então, enche de gente que não tem. Hoje em dia, se... Os presos no Brasil, é 0,3% da população está presa. Se a gente for pegar dos 200 milhões de habitantes, pelo número de presos, 0,3% da população. Na tuberculose, a gente tem em torno de 75, 80 mil casos de tuberculose por ano. Está desses aí, 6,8% mais ou menos são de presos. É muito comum agora o preso pegar a TB e ficar doente. Dos que eu estou tratando atualmente, tem uma série de presos. Agora, doutor Celso, falando em preso, né? E as visitas íntimas, como que fica? Contamina. Contamina também. Contamina. É um negócio. E daí a mulher se contamina, leva para casa, contamina a família toda. Nossa, gente. Olha só o perigo disso tudo. Tem um rapaz que foi desse ano passado, que estão tratando agora. Um garoto que já tinha sido preso, desenvolveu tuberculose pela segunda vez. Ele acabou partindo. Certo? Piorou, foi para a UTI. O pulmão também vai ficando... Vai destruindo. Vai destruindo. Vai frágil. Ele tinha uma esposa e duas crianças. As duas, as três estão tratando. Ele partiu, mas elas ficaram com... Ele partiu, mas ficaram doentes de TB. Entende? E a gente trata, teve tuberculose, tem outra coisa, o pessoal tem medo, né? Não, mas você tem tratamento, tá? E se tomar remédio seis meses, acabou, está curado. Você tem que tomar remédio seis meses. Mas tem que seguir direitinho, né? Direitinho, na sequência, a gente tem que convencer o doente a tomar. Porque às vezes passa o tratamento e não faz. E não faz. E não, normalmente, com o tratamento, você melhora muito nos primeiros 60 dias. Depois, por esse motivo, que param. Aí, às vezes, tem gente que para. Eu tenho, atualmente, a gente tem um rapaz que está dando muito trabalho. Só que dele não tratar, já tem mais familiar dele doente. Olha só, gente... É uma bola de neve. Ou a gente trata, né? Ou vai contaminar mais gente. Teve uma vez, um alagoano que veio aqui em Cidade Gaúcha trabalhar e trouxe a família toda. Eram 20 e tantas pessoas. Ele estava doente há muito tempo e ninguém tinha pensado. Veio de Alagoas para cá. E uma gente comunitária lá de Cidade Gaúcha levou o potinho e ele colheu o escarro. O escarro deu positivo. A gente foi examinar a família. Tinham mais cinco doentes. E contaminados tinham mais nove. Ainda mesmo, mas viviam em um ambiente pequeno, 20 e tantas pessoas. E, graças a Deus, todos saíram bem, tudo engrenou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para o apoio cultural e, na volta, o doutor Celso vai explicar. Se o tratamento para as crianças é o mesmo tratamento dos adultos. Para a tuberculose. Volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Voltando já do nosso apoio cultural. Vamos continuar, então, conversando com o nosso amigo, né? O doutor Celso José Gomes. Ele é clínico. E hoje o nosso assunto é tuberculose. Tuberculose. Mês de março é a luta contra a tuberculose. É o mês de luta contra a tuberculose. É. Mês de março. Doutor, como que fica o tratamento das crianças que ficaram contaminadas, por exemplo? Pois é. A gente tem que definir quem está doente. Existem certos parâmetros que a gente usa e definiu. Tem o raio-x alterado, tem outros exames alterados. Você vai tratar a mãe, né? Ou adulto, toma um medicamento com quatro drogas diferentes. A encrenca na tuberculose é essa. Um remédio não funciona. Você tem que usar quatro medicamentos diferentes. É um coquetel. Tá? É um coquetel. Com quatro drogas, tá? Na criança é feito o tratamento pelo mesmo período, igualzinho, mas são só três drogas. Porque uma das drogas que a gente usa em adulto pode dar uma alteração em visão. E não tem como a gente avaliar a criança se está tendo. Tá? Então, o etambutol a gente não usa em criança. É forte? Ele pode. Um dos colaterais dele é dar uma lesão ocular. Nossa, gente. Não, é remédio. Todos têm aquele lado bom e aquele lado complicado. Ajeita de um lado, estraga do outro. As vezes é comum acontecer, agora mesmo a gente tem dois casos de reação alérgica. Prurido e outra com náusea por um dos quatro remédios. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer medicamento por medicamento no paciente, descobrir qual que está a confusão e ver por qual que eu troco. Nossa, gente. O médico tem que ficar muito atento no tratamento dos seus pacientinhos. Sim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. Por exemplo, o paciente consulta comigo, vai tratar, ele volta com 15 dias, mais 15 e depois é uma vez por mês. Eu tento pegar no começo para achar alguma coisa, porque hepatite é muito comum. E às vezes o doente não sente. A gente examinando, a gente pega. E às vezes até antecipo o diagnóstico. Silencioso. Faz hepatite. Medicamentosa. Puxa vida, gente. Eu até, quando eu entrei em contato com o posto, para a gente saber um pouquinho mais a respeito, porque é um problema de saúde que se arrasta. Se arrasta. Não, ela está aí há anos. A gente vê tuberculose, Deus, que eu entrei na escola. E é devagar, é difícil tratar. O pessoal tem muito medo. Hoje em dia diminuiu muito. A gente conversando, falando, explica que é mais simples. Porque mais antigamente o pessoal colocava, isolava, levava para o lado. E não é nada disso. A tuberculose encrenca é quando você não está tratando. Se a pessoa tosse, ele pode contaminar pessoas. Mas tomando remédio, com 15 dias normalmente não transmite mais. E ela só transmite quando é pulmonar. Não, se a gente pode ter em outro lugar do corpo e não transmite. Tuberculose dá em pele. Hoje que eu fiquei sabendo, sério mesmo. Porque falou tuberculose, sempre nos lembramos no pulmão. Porque é a primeira parte, né? Ser atingida é o pulmão. Ser atingida, sempre ele entra no corpo pelo pulmão. Agora, doutor Celso, diz que a pessoa que é acometida pela tuberculose, tem que cuidar também, se só o integrante da família, vamos imaginar que a família é lá de 5 pessoas, o integrante só, uma pessoa tem, daí tem que cuidar com o restante da família, até mesmo com seus utensílios, roupa de cama e tudo? Utensílio e roupa de cama, não. Certo? A tuberculose só passa tossindo. Você tem que fazer o ambiente e ficar livre. Mas não tem jeito de eu passar comendo no mesmo prato, pegando a mesma colher, não tem. Isso é um mito. Não, não, é mito. É um mito de antigamente. Antigamente o pessoal isolava um pouco. Exatamente, por isso que eu te perguntei. Não, sim, mas é um rolo. Antigamente era um... E o pessoal ainda tem... A gente ainda acha famílias que têm medo. Depois que a gente conversa, bate-papo, normalmente em grande perde o medo. Passam a conviver com ele de um jeito melhor. Mas é uma doença que... O que acontece? É que nem um... Tem um rapaz, já tratei dele faz uns 5 anos, mais, acho que uns 10 anos atrás, que a descoberta foi num raio-x de tórax. Foi lá no Sisa fazer um raio-x que o colega médico tinha pedido, tchup, tinha uma lesão no ápice. Não tinha uma cavitação grande, fez B.A.R. A hora que ele me contou a história, no dia seguinte eu conversando com ele, ele me contou a história. Ele tinha 4 filhos e a esposa. Morava num sítio. Era meieiro lá no sítio, trabalhava lá. Eu falei, pô, o sítio é um local livre, aberto, vai passar ventilação, a casa não... Não foi nada disso. As 4 crianças estavam contaminadas, as 4. E a esposa um mês depois ficou doente também. Então, na família 6. Agora, vamos... E todos estão vivos, estão bem. Até eu ainda conversei com ele esse tempo atrás. Mas estão fazendo tratamento direitinho. Não, já trataram. Não, isso é lá de trás. Já eram crianças, hoje são adultos. Já falamos 12 anos atrás. Agora, doutor, vamos deixar aí. Vamos falar novamente, para as pessoas que estão chegando aí agora, né? E acompanhando o programa da Tamiris. Quais são os sintomas? Normalmente, é uma pessoa que tem tosse. Duas, três, quatro semanas de tosse. Aquela tosse persistente? Tosse persistente, que não melhora. Não pensar toda a tosse, que é a tuberculose. A gente pode ter tosse por refluxo, por gota pós-nasal e por problema no pulmão. Vê com o doutor Celso, a gente descobre muitas coisas. Então, não pensar na tosse, que a pessoa está com tosse, não. Junto com a tosse, essa pessoa perde peso normalmente, emagrece, tem febre no final da tarde, no começo da noite, febre vespertina, que a gente chama, e tem muita sudorese à noite. A pessoa soa de molhar o pijama, de molhar a roupa, de molhar a cama, de ter que levantar e tomar banho. É consequência da febre. Então, é essa sequência. E perde peso, perde. Tem uma senhora que começamos a tratar esses dias, ela está pesando 33 quilos. Sim, pele e osso, perdeu 32 quilos. Nossa. Não, é, a gente vê coisas assim... Perdeu 50% do seu peso, praticamente. Tem uma paciente que eu tratei, isso foi uns 20 anos atrás, que ela pesava 22 quilos. E está viva até hoje. 22 quilos. Era pele e osso, 22 quilos. Ela tem uma característica interessante, que ela tinha sido, por complicações, traqueostomizada. E ela não deixou fechar. Entendeu? Por aqui, ainda ela tem que pôr um, comprimir para poder falar. Nossa. Não quis. Um exemplo de vida. Um exemplo de que é, e está vivendo bem, vive sossegada. Faz uns seis meses atrás, eu a vi a última vez. E não quer operar, não quis, a gente tentou, não. Doutor Celso, não tem vacina para tuberculose? Tem. Tem a vacina que a gente toma quando criança, é vacinado. Mas a vacina protege contra formas graves de tuberculose. A vacina não impede a gente de ter TB. As formas mais leves que trata no posto. É diferente da vacina da meningite. Isso. Então, a gente pode desenvolver tuberculose. É uma coisa que a gente imaginava, 20 anos atrás, que a vacina te protegia de tudo. E não é. É como eu. Lá no início, a gente pedia para vir os familiares com sintoma. Comecei a tratar do ar. Vem aqui, quem tiver sintoma. Se tiver tossindo, se tiver febre, se tiver emagrecendo. Há uns 15 anos para cá, eu mudei. Moram 10 pessoas na casa, vem os 10. É no trabalho? Vem uma turma grande. E você procura e acha. É o que eu falei daquelas crianças. Porque morando no sítio, numa casa, a casa aberta, você vai pensar que as crianças pegaram. É verdade. Sim. Todas, todas, quatro crianças. As quatro. E uma criancinha de um ano e três meses, outra de dois anos, outra de uns três anos, outra de quatro, cinco anos, e outra de sete anos. E agora, tudo bem. De dois aninhos, três aninhos, estão contaminados. E daí emagrece. As crianças emagrecem também. Emagrece também. Oh, judiação. Normalmente, não se desenvolve bem. E depois que você trata, eles mudam. da água para o vinho. Hoje mesmo, eu ainda estava vendo, ele chegou lá essa semana, um garotinho, que fez, do ano retrasado, fez uma pneumonia, em ápice de pulmão. trataram com pneumonia, passou um mês, a criança não melhorava, não melhorava a dor abdominal, tossindo, com febre, com sudorese. Aí, em março desse ano passado, ele me procurou. Foram lá no CISA, né? E a gente achou que podia ser TB. Fiz outra tomografia dele, a lesão era no ápice, estava lá a lesão. Eu falei, vamos tratar. Mas, Celso, tem que provar, tem que provar isso aqui. Se parece, se tem pinta, a gente acha que é, você dá remédio. Se não resolver, a criança continua não bem, aí amém, você para. Mas se não, e esse garoto está hoje, uma alegria que não tem tamanho. Beleza. Como diz uma amiga minha, está um coco. Um coco. Não, mas é. Agora, alimentação, doutor Celso, neste caso, ele se emagrece bastante, só que não se alimentam bem. Isso. Não tem apetite. O apetite desaparece, não quer comida. É uma outra coisa, perde a vontade de comer. Tanto adulto, quanto criança. Você fica sem vontade, você não quer alimento. Pode fazer aquele bolo delicioso, aquela feijoada, que é churrasco, não querem nada. Não come nada. Nada atrai. Nada atrai. E por isso, perde peso. É como eu disse, você perde e perde muito peso. Às vezes fica nisso um mês, dois meses, três meses. Esse rapaz mesmo, que eu citei das crianças, ele ficou três meses indo ao médico. Nesses três meses, ele perdeu uns 10 quilos. Agora, se não tratar, pode ir a óbito? Isso. Estatisticamente falando, na época que não tinha tratamento, 50% morria. Então, de cada 100 doentes, 50% morria. 25% curava sozinho. Celso, você vê isso, vejo. A gente vê, hoje mesmo, teve uma paciente consultando, que está cheio de cicatriz no pulmão dela. Então, provavelmente, ela teve tuberculose lá atrás e tudo hoje é cicatriz. Então, cura sozinha. Aí você começa a perguntar, já teve um parente que teve TB, teve alguma coisa. Ou, às vezes, não tinha ninguém com TB. Mas também deve ter pegado a tuberculose leve, vamos falar assim, que o próprio organismo se defendeu. Isso, o organismo consegue se defender e destruir. E, estatisticamente falando, em torno de 20, 25%, passava a conviver com a doença. Era uma lesão pequena, o bacilo ficava ali dentro, está vivendo e vai, volta. Às vezes, quando tem uma piora, melhora e vai vivendo. Teve uma senhora de cidade, senhora de Gaúcho, Nova Olímpia, que eu tratei, que a família era dali e ela era do Mato Grosso. Nunca tinha tido TB. A gente procurou, diagnosticamos, que estava com TB. Mas ela tinha o pulmão cheio de calcificação. Era cicatriz do quê? Já estava fazendo coleção de cicatriz. Sim, de anos. De anos. Então, tuberculose tem isso daí. Outra coisa que é um número já estatisticamente falando, um doente com tuberculose que não trata, ele torna de 10, 12, 15 pacientes doentes por ano. Puxa vida. Você entra numa bola de neve. Então, isso é estatisticamente falando. É prestar atenção na situação. Na situação. E a gente tem que pensar em TB. Não tem... Agora, fazer o médico, a estrutura, pensar em tuberculose, é complicado também. É. Doutor Celso, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Diz que se o conselho fosse bom, era vendido, né? Mas pode deixar os conselhos. Tranquilo. Eu acho que o que a gente tem que pensar para pensar em tuberculose é tosse de duas, três, quatro semanas, febre, sudorese noturna, né? Febre, tosse, febre, sudorese noturna, emagrecimento, a pessoa perde peso. Então, tem que ir no médico e citar essa história inteira. E aí, com certeza, vai tratar. E uma coisa que tem que pensar é o seguinte, tem tratamento. A gente... Tuberculose está aí, existe. Eu, quando entrei na escola na Federal, em 74, a gente fazia biografia. Era um raio-x 3x4. Os mais idosos, os mais jovens aqui em idade devem lembrar disso. Na minha biografia, apareceu uma lesão em cima. Tomei remédio, naquela época era injetável, você tinha que tomar remédio, era uma injeção aqui, 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 aqui. Quatro dias, e dos quatro voltavam. Do jeito que homem gosta de injeção. Pois é. Então, aqui até hoje, nunca mais tive. Então, se vai fazer a tomografia, está lá a lesãozinha. É isso aí. Ele teve, depois ele melhorou, começou a cuidar dos outros, daqueles que tem. De quem tem, né? De quem tem. E descobrir quem tem, né? Que é outra coisa também interessante. A gente se procura, acha. O duro é pensar. Não, não, é. Tem, e a gente vê casos, assim, que você não acredita. Hoje, ainda estava vendo um videozinho de uma paciente, que ela foi, me pagou a consulta lá no consultório, porque não conseguia vir pelo SUS. não sei por que cargas d'água, né? E ela estava com sintoma há 4, 5 anos. Era pele e osso. Eu tenho o videozinho dela, né? E tinha passado para a mãe também. Teve uma filha também que teve, o filho, não lembro direito. Isso foi uns 12 anos atrás, né? E ela é outra pessoa. Você vê a foto dela sentada na cadeirinha, de toda desanimada, e agora é outra pessoa, né? Graças a Deus, né? Sim. Então, é procurar e tratar. Exatamente. Doutor, eu fico muito feliz por o senhor ter vindo e ter passado os seus conhecimentos para todos de casa, né? Para nós. Eu sempre, eu sempre falo que todos os dias, os profissionais que vêm para o programa da Tamires, eu sempre aprendo muito, né? A gente, eu sou quase uma médica. Mas a gente vai aprendendo também. Ah, não, sim, é como nós. A gente vive aprendendo, né? É infinito. É infinito. É infinito. É aprendizado e pensar e tratar o doente. E você vai aprendendo todo dia. Exatamente. Não tem jeito. É que eu, até 2007, a gente não procurava tuberculose em criança. Está vacinado. Para quê? É verdade. Tá? Aí teve uma criança, naquela época lá, um garotinho com nove meses, dez meses, que ele tinha estado internado num hospital aqui da cidade e tinha um pedido, uma tomografia de tórtula e uma tomografia de crânio. Lá no CISA, eu consegui liberar. Ele não veio falar comigo naquele final de ano, em março, fevereiro, março do ano seguinte, vieram. A mãe veio e me trouxe os exames. Tinha lesão. Tratei. Ele estava na PAI, na creche de manhã e na PAI de tarde. Contaminou todo mundo. Não, não, não é o contamino. Não, a criança não contamina porque ela não põe para fora. A criança não. A encrenca é adulto. A criança não põe escarro para fora. Não tem como a gente fazer exame de escarro de criança. Você tem que passar a sonda para achar no estômago. Mas ele contaminado, mas virou uma criança normal. Uns oito meses depois, ele tomou remédio um ano. Aí, uns meses depois, saiu da PAI, só virou uma criança normal. E agora está beleza. Está tranquilo. Está um coco. Caique, é um coco. Não, mas é um coquinho. Mas nós vamos ficando por aqui com o doutor José. Ele é clínico. Doutor Celso José Gomes. E o doutor José veio para o programa do Atamismo no dia de hoje porque mês de março é a luta contra a tuberculose. Contra a tuberculose, né? Tá, gente? E o país está numa luta grande contra a tuberculose. Até uma programação nova que vão implantar de tentar acabar com a TB. Amém. Vamos torcer para que consigam. Amém. Tomara que consigam mesmo. Eu vou para o apoio cultural e volto já com vocês. Oi, gente. Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento. Quem sabe com o doutor, né? Com o doutor Celso falando um pouco mais sobre essas doenças infecciosas aí que acontecem e que muitas pessoas não sabem. Beijo grande para vocês. Que Deus abençoe grandemente. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.